A história e a cultura afro-brasileira e africana. Este tema agora é disciplina escolar e por lei deve ser instituído nas escolas de ensino fundamental e médio. A escola Caldans Júnior, daqui de Novo Hamburgo, já aplica o assunto em sala de aula. Confira na reportagem de Caroline Richter. Em 2003, foi criada a Lei nº 10.639, que acrescenta o ensino obrigatório da história da África e da cultura negra brasileira em instituições de ensino fundamental e médio. Embasada na proposta, a escola municipal Caldans Júnior criou um projeto diferente para abordar a disciplina. Com a ajuda da tecnologia, os estudantes aprendem a cultura e a história dos negros. Através da internet, eles pesquisam e descobrem o mundo afrodescendente. No início do ano, cada um criou o seu e-mail. Esse foi um processo de mais ou menos um mês para criar e-mail, até se habituar com login, senha. E essa foi uma ferramenta de comunicação que eu tenho com eles, que eu mando e-mail para eles, de acordo com o assunto que a gente está trabalhando. E agora, como é esse assunto da cultura africana, eu mando e-mails com algumas tarefas e até links de pesquisa. Esse foi o primeiro passo. E depois a gente usou o Google como ferramenta de pesquisa. Eles digitam o que eles querem pesquisar e registram essas informações no Word. Além da pesquisa e da elaboração dos trabalhos, a turma tem um blog, um espaço na internet que permite a interação dos alunos com os assuntos. As atividades que eles fazem, tem poemas lá, tem as músicas que a gente trabalhou, tem as fotos que a gente tirou. Para a professora, a discriminação e o preconceito racial podem ser deixados de lado se a educação mostrar mais sobre a cultura e a contribuição do negro na formação da sociedade. Quanto menores eles forem, mais fácil de acabar com esse preconceito. Eles vendo que o que a gente tem de cultura veio de fora, veio da África, veio de outros países também. Mas muito do que a gente tem na nossa cultura é africano. Wesley fala sobre o estudo que fez sobre a origem de algumas palavras do nosso vocabulário que nasceram na África. Sobre as palavras da África, as palavras que veio da África e veio para o Brasil. Daí eu estou pesquisando sobre o significado delas, como quindinho, figa, macaco e outras palavras. E Matheus mostra que as pesquisas intensas aguçam sua vontade de aprender. É um estudo muito legal, nós aprendemos sobre a cultura negra, que no passado os negros eram escravizados e eu gostei muito de aprender isso. Porque hoje em dia o racismo ainda existe, mas é uma coisa que anda diminuindo agora e é muito legal isso. Racismo é uma coisa muito feia, não deve ser feita por ninguém. E é por isso que eu gostei muito de estudar isso. Uma forma de conhecer as raízes que eles carregam na própria bagagem cultural.